Flamengo colocado à esquerda, o Vasco do lado direito. Vamos para o pontapé inicial. Começa o clássico no Maracanã, sai jogando o time do Flamengo. Você aqui acompanha tudo, clássicos, Santos e Palmeiras, você sabe tudo de Atlético Mineiro Internacional. Você tem o Flamengo e Vasco e lá no sul do país também. Juventude portuguesa que já estão jogando. Olha o Flamengo chegando. Pode ser a última partida do sábio, o Pascoal já avisou. E olha o Flamengo que vem com perigo ali, hein? E a bola acaba saindo, arremesso lateral para o time Rubro Negro. Vai Leandro. Vamos ver se sai o cruzamento do Leandro. Botou na área. Pegou de primeira, botou pela linha de fundo com um tiro de meta que favorece a representação do Vasco. É um detalhe que a bola caiu no pé direito do sábio, ele que é canhoto, não bate muito bem com a perna direita, para a sorte do Carlos Germano. Aí Mauro Galvão. Uma das maiores expressões do time vascaíno. Saiu jogando lá do lado direito. Flamengo põe toda a sua raça logo no início da partida. Júnior Baiano. Gilberto. E entraram para valer já no nosso sábio, hein? Fica sentindo a perna do jogador sábio. Leandro. De frente para o lance, está aí a equipe do Flamengo. Bruno Quadros meteu dentro da grande área, parte para cima com decisão. E a falta na saída, quando dominava a defesa do Vasco da Gama. Bandeirantes, o canal do esporte. Leandro, botou lá para a grande área, tirou o Alex. Um pouquinho mais atrás estava o Galvão. Põe no chão o Ramon com a cabeça. Trabalha Juninho. Do lado direito para o Felipe. Olha só o Mengão. Boa descida, Gilberto para o Sábio. Cortou por dentro, vai bater na liga de fundo. A bola toca na zaga do Vasco, sai em escanteio. É, o Mengo veio com tudo. A determinação é muito grande por parte do time rubro-negro. Vão ver o escanteio para o time do Flamengo. Está lá o goleiro Carlos Germano. Zero Flamengo, zero Vasco. A marca do pênalti. Está coado o time do Vasco, hein? É lógico que o seu treinador deve ter avisado. O pessoal do Flamengo vem para cima, mas nem tanto, né? Fica sábio na grande área. A bola passa pelo Júnior Baiano, que como foi lá para o escanteio, ficou lá mesmo. Ganhou aposta de bola o Júnior. Tabela é boa. E da Nildo, outro escanteio para o time do Flamengo. Veja só você. Três minutos, vinte segundos aqui no Maracanã. Só deu Mengo. Basta dizer que o Vasco da Gama não passou da metade da cancha. Irã Nildo. Mal o goleiro do Vasco ficou no meio do caminho. Se alguém põe a cabeça na bola, era gol do Mengo. Júnior Baiano. Vai crescendo a pressão, vai crescendo a pressão. Está aí o Júnior. Cercado por dois. Bom lançamento. Olha o Lúcio. Parou, dominou, evitou a saída. E a bola tocada pela linha de lado. Novo arremesso para o time do Flamengo. Mas olha, há muito tempo eu não vejo um clássico começar assim. Lúcio. Mauro Galvão. Ficou Galvão. Sábio. Vai para o Jamir. Vira aqui do lado direito. Vai chegar Leandro. Bruno Quadros. Na passagem é derrubada. A falta favorece ao time do Flamengo que se mantém no campo de ataque. O Atirson está mais aqui pela meia. Foi ele quem sofreu a falta. Já autorizado. Já cobrada a falta. Vai Lamengo. Vai Lamengo. Zero Flamengo. Zero Vasco da Gama. Gilberto. Chegou do lado esquerdo. Levou uma cação de dois. Que bola na boca do gol. Olha o gol. Passou. Defendeu. Largou. Tiro. A zaga do Vasco tirou. Mas o Flamengo faz uma britsa impressionante. Impressionante. Ramon agora deve acalmar. Aqui na esquerda para o Edmundo. Primeira vez que o Vasco passa a linha aqui de Vídeo Gramado na marca dos cinco minutos. Bem-vindo Edmundo. E a bola colocada pela linha de lado. Muito bem marcado. Pelo jogador com a número quatro as costas da rua. Deu falta. Edmundo. Quis fazer uma jogada diferente ali. Posta de bola para o time do Flamengo. São as emoções do Campeonato Brasileiro. Quem sabe nesta quarta-feira já teremos a definição dos dois finalistas do Campeonato Brasileiro 97. Quando virou Jamir, virou errado. O Ivaí vai se mandando sem bola, hein? Juninho. Percebeu a falta levar a vantagem. Paralisou Paulo César. Bateu Juninho. Juan. Lúcio. Veja a progressão pela meia. Piranildo. Ele não é muito grande, não tem um porte físico assim não, mas divide todas as bolas. Vem Vasco. Ia. Boa antecipação do Juan. Edmundo fica se queixando lá. Lúcio bem lançado. Botando a velocidade para cima do Mauro Galvão. Atrasou o Galvão. Clemer. Mauro Galvão. Olha só o time do Flamengo, Gerson. Mas que vontade, Gerson. É, o time do Flamengo está apertando e por ordem do seu treinador. Está aqui o Autori mandando o time para frente. O time do Flamengo joga com praticamente cinco homens a partir da intermediária do time do Vasco da Gama. E errado explorando muito o meio. Tem que ficar mais pelas laterais. Agora o Vasco, o Antônio Lopes já está chegando ali, o Vasco tem que ter calma. Exatamente porque o início do Flamengo tem que ser esse. E o Vasco tem que dar uma seguradazinha. Olha o Evair. Passou a bola pelo jogador do Flamengo, Bruno Quadros. Edmundo. Juninho. Bom para o Edmundo na boca do gol. Olha o gol. Saiu do goleiro. Vai voltar. Gol aberto. Ramon. Que chance. Perdeu o Vasco. Mas ainda o Vasco bateu. Errou. Teve tudo para abrir o marcador. Teve tudo. E o Flamengo vem. O Flamengo vem. Deram uma pancada. O Lúcio. Opa. Alex. Deu para rachar. Deu para rachar cartão amarelo para o número 3 do Vasco da Gama. É que o Iranildo foi de circo, hein? Se o Iranildo também no bula, miau, hein, Luciano? Você vê como é que são as coisas. Os lances foram decisivos de um lado e do outro lado. Já recebeu o cartão amarelo, portanto, o jogador Alex do Vasco. Zero a zero. Agora o clássico, já deu para você perceber. Vai ser assim quase que o tempo todo, pelo menos nesses últimos sete... Aliás, últimos, não. Os primeiros sete minutos e 48 segundos. Acontecendo de tudo no Maracanã. E vai ir. Vamos ver o Gilberto. Lançamento para o Matilson. Saiu o caldo do Germano, pegou para o time do Vasco. Tem um jogador do Flamengo sendo analisado aqui fora, hein? Sentiu a contusão. O Médico foi lá. É o Jamiro. Virou para o time do Vasco. O Nasa. Mauro Galvão. E o Iranildo está mancando, está dizendo o Gerson. Lançamento é bom. E a saída boa do goleiro Clêmia. Aí a participação no goleiro do Flamengo. Zero Flamengo, zero Vasco, zero Palmeiras, zero Santos. O mesmo placar em Minas. Zero a zero. Inter e Atlético Mineiro. Leandro. O Vasco só deixa o Evair lá na frente. Leandro. Bom domínio, hein? E olha só que a bola deu certo. Nelson, Ramon, Ramon na primeira finta. Hum, mas o carrinho do Nelson foi bárbaro, Pascual. Agora em cima do Leandro, outro cartão amarelo para o jogador do Vasco da Gama, Nelson, que tenta argumentar que foi na bola, não quis atingir o adversário. Mas que pegou, 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 né Luciano? Ah, mas não tem essa não, Gerson. O que está acontecendo com a rapaziada do Vasco? Pois é, o time do Vasco está nervoso a troco de nada. Então não era nada daquilo. Pode empatar, que ganha, pode perder, que ainda tem chance. Se ganhar, ganhou. Agora, para que essa pancadaria toda? Eu não estou entendendo. Cartão amarelo para o Alex, pendurado. Cartão amarelo para o Nelson, pendurado. Uma expulsão aí, de graça, vai ficar de graça. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O time do Vasco está apavorado, tem que botar a bola no chão, acalmar. Está certo, deixar o Flamengo correr atrás do prejuízo e ele contra-atacar. É só isso. Amanhã, você de São Paulo compareça ao Morumbi. O São Paulo é o Brasil na final da Supercopa dos Campeões. Amanhã, São Paulo e River. Aqui na Band. Estou sabendo do São Paulo amanhã. Vamos lá, né? Vamos pegar a bandeira, desenrolar a bandeira. E vamos prestigiar o time do São Paulo, porque o primeiro jogo é no Morumbi. O segundo, todo mundo sabe que é lá na Argentina. E lá as coisas são dificílimas. O São Paulo precisava ganhar primeiro e, se possível, com uma boa vantagem. Uma boa vantagem sobre um time da Argentina. Um 2x0 já está de bom tamanho para se jogar lá no Monumental de Núñez. E olha que o River tem Salas, tem Francescoli. É um timaço o time do River. E o São Paulo está desfalcado. Então, vamos torcer e torcer muito. Júnior. O técnico Lopes, que assistiu até agora ao jogo do Alto, fugiu uma cabine, desceu. E já passa as primeiras instruções para os jogadores do Vasco, aqui na beira do campo. Veja o Lúcio. Iranildo. Atir o som. Deu certo lá para o time do Vasco. Nossa, pegaram de bom. Diz o juiz que não. E vem Flamengo. E vem Flamengo. Zero Flamengo, zero Vasco. Iranildo. Está bem cercado. Tentou pelo miolo. Fica mais difícil. Sempre pelo miolo é mais difícil. Leandro. Saiu o cruzamento. Olha só. O tacar de cabeça para fora. O Alex foi metendo a cabeça, quase botou na forquilha o Hudson. É, se fosse ali o ataque do Flamengo, o jogueiro do Vasco, evitando que algum atacante finalizasse. É esse canteio para o Flamengo. Doze minutos, vinte segundos desse primeiro tempo aqui no Maracanã. Zero a zero. Pressão maior do Flamengo. Mas o Vasco já chegou lá uma vez. Olha-se a linha de passe. Carlos Germano. Vai tirar. Como diriam os boleiros. Quebrou aqui, ó. Tentou o lançamento para Edmondo. Bola colocada pela linha de lado. Arremesso para a equipe do Vasco. Zero o Flamengo, zero o Vasco, zero o Santos, zero o Palmeiras. Inter e Atlético também não mexeram no placar. Olha só que boa bola para o Edmondo. Invadiu na boca do gol. Ganhou. Para trás sai. A bola saiu, hein? Deu a impressão que a bola saiu. O goleiro clama e reclama. Mas o bandeirinha não deu nada. O Paulo César, vamos ver. Olha a câmera. Onde está a câmera? Onde está a câmera? É, não saiu por completo, né, Gerson? Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Só saiu meia bola. Tem que sair a bola toda. Olha aí. Vamos ver a cobrança do escateio para o time do Vasco. Bateu o Ramon. Ali no primeiro pau, o Edmundo botou para fora. Tiro de meta. Bandeirantes, o canal do esporte. Vai se posicionando o time do Vasco. Felipe levantou. Olha o Edmundo vem por trás. Júnior Baiano. Júnior Baiano. Alguém precisa avisar o Júnior. O Edmundo está atrás, hein? Júnior. Juan. Lá com Gilberto. Parou no meio do campo. Se organiza o time do MEN. Júnior. No Olímpico, o Juventude vai ganhando da Portuguesa. 1 para o Juventude. 0 para a Portuguesa. Leandro. Quando passava pelo Ramon, o Ramon passou o pé. Póquer 100 da TAM passou e marcou 15. Deste primeiro tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver quem vai cobrar a falta para o time do Flamengo São quatro, chega e vai ir Vai ficando na base da barreira Quem é que está com a mão na cintura de frente? Está o Sávio de um lado Jamiro Jamiro é o outro Se for com a perna esquerda é o Sávio Se for com a perna direita pode ser o Jamiro Bom momento para o Flamengo Esse passar pela barreira complica para o Carlos Germano E é de frente para a galera do Vasco Que vai secar uma barbaridade Um Vasco, zero Flamengo Vamos ver O Atilson fica ali na barreira, na ponta de lá O Paulo César Oliveira tem muita dificuldade para ajeitar A rapaziada do Vasco Vamos ver o Sávio, vamos ver o Sávio É o Sávio, bateu na barreira E vai mandar bater de novo E saiu o cartão amarelo Do Juninho Muito catimbado essa cobrança de falta Veja aí o Mauro Galvão que chega Está ali o Nasa Está o Nelson que é o maior jogador Ali o mais alto Deus fosse agora o Jamiro Batia o Jamiro, viu? O Sávio quis bater colocado Bateu baixo Quer dizer, não está com o pé tão bom assim Está mais para o Jamiro, vamos ver É o Jamiro, bateu Tocou na barreira, escanteio Escanteio para o time do Flamengo Bateu o Sávio Alex O que ele fez? Olha só o Flamengo Voltando para fora A bola caiu no pé do jogador Nelson e voltou Voltou para o jogador do Flamengo Que lance esquisitíssimo ali O Edson Coutinho É, o técnico Lopes ontem Estava preocupado Que achando que os seus jogadores reservas Iriam demorar a achar A posição correta dentro de campo Afinal são três espalcos na defesa E agora ele manda um recado para o campo Para que o Juninho Tenha atenção Quando o Atilson Vier com a bola dominada De trás Recebe carga Vai ao terreno Falta que favorece ao time do Vasco Bandeirantes O canal do esporte Seria para o Ilhanildo Cortou o Alex Galvão Olha o Mauro A antecipação é feita pelo jogador Do Flamengo Está lá o Gilberto 1 a 0 o Vasco O resultado que define essa chave O Flamengo precisa fazer Dois gols no mínimo Para que o Vasco não vá Para a final do Campeonato Brasileiro São Paulo permanece 0 para o Santos 0 para o Palmeiras Está na área Tirou Agora o contra-ataque pode ser mortal Porque o meio de campo Não está povoado Para o jogador do Flamengo O Ramon adiantou Ganhou Foi falta Diz o juiz que não E agora está impedindo O Ilhanildo Marco Bandeira Bola parada Bandeirantes O canal do esporte Saiu a bola aqui da Bandeira para o time do Flamengo Bandeira para o time do Flamengo O canal do esporte Bandeira para o time do Flamengo Bandeira para o time do Flamengo Vai levantar para a grande área Jamir Mal Flamengo se esquece que o contra-ataque do Vasco Quando é bem armado vai ser mortal E a falta cometida pelo Leandro O Vasco tenta tomar a bola na saída do time do Flamengo Isso não pode ser fogos de artifício Não Isso é um petardo Não é, Luciano É, isso daí Tem outro nome Aí o técnico Lopes reforça o recado Ele pede que o Nelson passe ao Juninho Para que ele tenha mais atenção com o Atisson Pelo setor esquerdo de ataque do Flamengo Recuperação do Vasco Lá vai Ramon Um para o Vasco Zero para o Flamengo Júnior Baiano Leandro Partiu na intermediária Tentou levar a marcação do César César Prats Vai chegando Vai chegando Bruno Quadros Gilberto do lado esquerdo Se o Flamengo fizer um gol Isso daqui vai virar uma loucura Mas o Vasco também está mal Porque só dá bico para frente Está faltando um homem de ligação O Gerson está aqui reclamando Já já ele vai falar Olha aí Boa bola Lúcio Botou na grande área Carlos Germano O que está faltando, Gerson? É isso aí mesmo Essa ligação Bico para frente não adianta Porque o Flamengo domina de novo Então não adianta Essa bola Partindo do meio do campo Olha aí Com tranquilidade Com o toque certo Rápido Ela vai chegar na frente Com a maior tranquilidade Porque o Flamengo está todo na frente Esse contra-ataque Essa bola não está Saindo do meio do campo Como deveria O passe é ruim Então fica nesse desespero aí Que o Antônio Lopes daqui a pouco Entra no campo Lúcio recebe cartão amarelo É o terceiro cartão dele Está fora da partida De final de semana Pelo Campeonato Brasileiro Por sinal O time do Flamengo Tem oito jogadores pendurados Agora sete Porque o Lúcio já tomou o terceiro Vem Ramão aqui pelo lado esquerdo Um para o Vasco Zero para o Flamengo Juninho Nelson Nasa Juninho levou a bola lá Para o Felipe Alvim Saiu o cruzamento Para a grande área Júnior Baiano Para trás Chamou Clemer Bandeirantes O canal do esporte O Milenão permanece 0 a 0 O Atlético perdeu um pênalti Quer dizer O André defendeu Não é que perdeu O André pegou São Paulo permanece 0 a 0 O Palmeiras No Olímpico em Porto Alegre Um para o Juventude Zero para a Portuguesa César Prats Nelson Esse é o Ramon Evair Já ganhou do primeiro Protegeu Júnior Baiano Vai levando o Júnior Vai acreditando O Lúcio vai se metendo Sem bola Júnior Baiano bateu Veja só Abraça a Ávio Vamos ver se ele fica de frente Ficou né Ganhou Mas saiu Simplesmente acabou o campo Tiro de meta Para a equipe do Vasco Amanhã São Paulo River Para você Atenção Torcedor do São Paulo Temos encontro Amanhã no Morumbi Vamos colorir Vermelho Preto e branco Porque o River É uma parada indigesta Lúcio Os meninos O Dario Amanhã Precisam muito Do seu apoio Veja bem Que São Paulo Conquistou brilhantemente A vaga Chegou lá Ganhou lá Do Colo-Colo E olha Amanhã tem a grande chance De fazer uma grande exibição Frente ao River São Paulo Precisa de você Amanhã Torcedor do Morumbi Abateu Sábia Sábia Agora foi Homenageado Pela torcida do Vasco Vamos ver A barreira Que cobre O lado esquerdo Do Germano Leandro Tomou mais distância Lá vai Leandro O time do Flamengo Tá chutando mal Essas bolas Gilberto Cruzou Bandeirantes O canal do esporte Talking do Thiago Pela torcida NO Lati Vých Certo Então Desю F THE Vander COMPRE Luciano, aqui o técnico Lopes, Lopes, o que te preocupa mais no Vasco nesse momento do jogo? Acertar um pouco mais a marcação no meio campo ali, por aquele lado direito lá, que o Juninho tem que pegar o Atirso ali, mais firme, e quando o Atirso afundar muito, o Felipe Alvim tem que pegar. Está sendo o Vasco muito recuado, Lopes, agora? Não, está recuando no momento exato. Bola passou pelo Lúcio. Carlos Germano botou para fora. Agora, ele bateu na bola com tanta convicção, que eu pensei que ele estava lançando para alguém, mas ele botou para fora mesmo. Vem Flamengo, vem Flamengo. Lúcio, olha o giro, Carlos Germano. Marca dos 32 minutos 48 segundos. Bandeirantes, o canal do esporte. Nelson. Vai cobrar Ramon. O Vasco da Gama esse ano está tão bem, que além de chegar à final, se permanecer com esse resultado de 1 a 0, é tema da Unidos da Tijuca. Recebemos até convite aqui da Unidos da Tijuca, para um ensaio na quadra dessa escola muito simpática do Morro do Borel. E o Vasco da Gama já viu, né? Vai para a avenida, se for campeão então, e o samba é bom, viu? Tem grandes sambas esse ano. Olha o Leandro. A bola acaba saindo aqui. O arremesso lateral, o samba da Viradouro, da terra do Géspede de Terói, é simplesmente sensacional. Para mim, o melhor deles. Depois vem Mangueira, uma homenagem ao Chico. Deu escanteio. E o Unidos está bem. O Padre Miguel também. Leandro. Dominou, bateu. A bola ia entrando. E o Flamengo chegou. Olha a oportunidade. Leandro botou para o cruzamento. Vamos ver se girou. Gol para fora. Vou te contar para acontecer o gol do Flamengo. Diga. E aqui, Silvio, o Flamengo quase, quase empata. Se viu numa sucessão de lances dentro da pequena área do Vasco da Gama. Mas permanece um para o Vasco, zero para o Flamengo. Luciano, a Tijuca traz no enredo. O centenário do Vasco. O Vasco completa em 98, 100 anos de fundação. É isso daí. Está lá disputando a bola o Juninho. Sávio. Amou para cima, cruzou bem. Vamos ver a sobra. Vamos ver a sobra. Vai indo com tudo o Flamengo. A bola passa à direita. Foi ali um choque na entrada da grande área. Bandeirantes, o canal do esporte. A rodada de sábado pode ser a rodada de jogos amistosos. Não só sábado, como domingo, né? Se terminasse tudo agora, era. 0x0 o Inter e Atlético. 0x0 o Palmeiras e Santos. 1x0 o Vasco e o Flamengo. Os finalistas seriam Vasco e Palmeiras. Primeiro jogo, dia 13, em São Paulo. Segundo jogo, dia 20, aqui no Maracanã. Edmundo. Ramon. E olha que ele pode consolidar isso. Agora o Edmundo bem lançado pela meia. Foi lá para a grande área. Agora sim toca a Júnior Baiano. Está bom o duelo, Júnior Baiano e o Edmundo. O Edmundo deu um abraço ali na passagem em cima do Atilson. Vem Vasco, vem Vasco. Edmundo. Em cima do Júnior. O Júnior botou para fora esse canteio para o ativo do Vasco. Do lado direito, está indo o detalhe para você aqui na Bande. O Clêmer. Está no quadro, está um pouquinho mais perto do Edmundo. Jamir na grande área. Esse é o Clêmer, grande goleiro do Flamengo. Juninho. O Clêmer está pedindo para todo mundo sair. Nasa mal, Nasa. Que erro de cálculo do Nasa, hein? Iranildo. Sábio se manda. Boa bola, a velocidade é boa. Só que tem um contra cinco do Vasco. Pegou a falta na entrada da grande área. Estava em cima do lance, o Paulo César. O Nasa já tem amarelo. Está expulso o volante do Vasco, Luciano. Nelson. 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 Nelson já tinha cartão, realmente. Deu o carrinho ali, meio de lado, meio por trás. E levou o cartão vermelho aí, o volante Nelson, do Vasco da Gama. Veja você, amigo da Bandeirantes. E veja você, Gerson. Um carrinho que o Nelson deu no meio do campo, sem a menor necessidade. Tira da partida o jogador do Vasco. Agora, o Vasco estava com esse 1x0 definindo a sua classificação. Fica com 10 jogadores. Quando estamos com 38 do primeiro, seu Gerson. Mas nós falamos isso aqui, não foi? Sem necessidade, o primeiro cartão. E esse também. Se ele estivesse bem posicionado, não precisaria dessa falta. Está aí. Vai mudar o jogo no Maracanã. Tem tudo para mudar o jogo no Maracanã. O placar é de 1x0 para o Vasco. Olha a cobrança para o time do Flamengo. Olha o Lúcio do lado de cá. Vai chegar Leandro. Vai chegar Leandro. A bola acaba saindo a reversa lateral para o time do Flamengo. Bom, se já existia pressão, imagina agora, tem gente que vai entrar no Vasco, hein? É, o técnico Lopes já bota para aquecer o volante reserva Fabrício, camisa 15. Leandro cruzou, para fora, o toque de cabeça, o toque de cabeça. Era o Juan. Tinha liberdade para cabecer o botão à esquerda. Tiro de meta. Reveja aí. Bandeirantes, o canal do esporte. Bandeirantes, o Maracanã. Um Vasco, zero Flamengo Pode ser um outro jogo nesse finalzinho de primeiro tempo Então no segundo tempo nem se fala Vasco com um jogador a menos Flamengo com toda essa vontade Precisa saber se vai, saber se utilizar de um a mais Leandro, botou Olha só, Germano pra trás agora, pra fora Mas o Atirson perdeu um gol inacreditável Porque a bola foi rolada pra trás, aí não tinha mais ninguém Dá uma olhada só, ó, ó Que barbaridade O torcedor do Flamengo não se aguenta assim Um a zero o Vasco Luciano Oi O técnico Paulo Autuori mandou para o aquecimento no vestiário Renato Gaúcho Renato já desceu para o aquecimento E o Vasco vai mexer, eu quero ver A bomba vai sobrar na mão de um dos caras da frente aqui, né? Edmundo não pode ser O Evair, será? Hein, Jéssica? Será que ele vai, quem que ele vai tirar, hein? Olha Ramon É, o meio do campo dele já está prejudicado, tá certo? Ele não pode tirar mais ninguém daquele setor Porque Quer dizer, ele vai tirar, vai ter que tirar um habilidoso dali Tá certo? Ramon, Juninho Ele vai ter que tirar um habilidoso Pra botar um marcador Tá certo? Pelo lado do Flamengo, tá certo Ele pode tirar um cabeça de área No caso, o Jamiro E atrasar o Bruno Quadros E enfiar mais um na frente Que ele tem que pressionar sempre O time do Vasco, o Nelson Olha aí Bola metida pelo Iranildo Leandro Foi lá o Ramon, hein? O Nelson largou a galera aí Numa situação muito difícil Muito difícil Porque tem dois jogadores Habilidosos Ramon e Juninho O outro é o Nasa Que é o marcador Vai tirar o habilidoso Pra botar mais o marcador Vai ficar difícil Olha a cobrança do escanteio Fechadinho Vai bater até aprender Do lado de lá O jogador Sávio Placada de um para o Vasco Zero para o Flamengo Bateu Sávio Mais um Terceiro, tô falando Vai pro terceiro escanteio Permanece no Borubi Zero para o Santos Zero para o Palmeiras E agora Essa bola pode ficar redonda, hein? Dimundo O Evair vai correndo lá pelo Miolo Vamos ver se o Dimundo já viu Ganhou do primeiro Ganhou do segundo Não deu Aperta o Dimundo 43 minutos Desse primeiro tempo No Maracanã 1 a 0 Vasco Lúcio Olha o Atilson Sávio Voltou o Felipe Já tá valendo Tá valendo Vem Flamengo Vem Flamengo E a bola fica de graça Pra equipe do Vasco da Gama Bocando a bola Nasa Diga, Gerson Você analisou uma parte do Vasco da Gama Corretamente Porque o treinador tá esperando Tá certo? De repente ele pode até tirar O Evair Corretíssimo Tá impedido Tirar o Evair Empurrar o Ramon Pra frente Perfeito E colocar um homem Pra brigar no meio do campo Correto Acho que vai sobrar Que não vai gostar Aliás Nenhum jogador vai gostar De sair do jogo Eu se fosse o Antônio Lopes Fazia isso no intervalo Dava água Esperava acalmar Esse negócio de tirar no fimzinho Do primeiro tempo É isso que ele tá fazendo É o Lopes ainda não conversou com o Fabrício Ele com certeza vai esperar o intervalo E no vestiário conversar com os jogadores E mudar a equipe Claro Pergunta pro jogador Conversa com o jogador Numa dessa eles falam Não professor Vai ficar assim mesmo Sábio Vai lá pra tabela Sábio Pela linha de fundo Escanteio Escanteio pro Flamengo Final de primeiro tempo Mais uma vez A palavra pressão Já mostra tudo aí Mas o Vasco está na frente 1 a 0 Resultados que vão colocando O Vasco e o Palmeiras Na grande final do Campeonato Brasileiro Gilberto Pega bem a sobra Olha o Júlio Baiano Passou por ele Lúcio Perna esquerda Germano Pega bem o goleiro Oi Bandeirantes O canal do esporte Amanhã o Eduardo estará comigo Junto com Grande jogo Nos aflitos Náutico e América Ao mesmo tempo que faremos São Paulo e River Uma rodada cheia de emoção para o amigo do Brasil O pessoal está avisando Diz que acabou o primeiro tempo É, mas o Flamengo não quer saber Vai para o ataque Vai para o ataque agora Germano Jami Esse é o Juan Ganhou o Juan Escanteio Escanteio Até que ponto Vai resistir o Vasco Essa blitz do Flamengo É um apertão lá Um apertão aqui Uma chegada lá Outra aqui Um a zero Um a zero o Vasco Mas o Flamengo está lá no ataque No lugar de Bruno Quattros Qual é o objetivo agora do segundo tempo com essa modificação, Paulo? Abrir bem o Sávio O Lúcio Quando tiver de classe de bola O Lúcio tentando fechar para abrir o espaço do Leandro Já que as bolas do Leandro estão entrando muito bem no esclavamento E ter o Renato na área como referência Esse será o objetivo da equipe Paulo Atuório O treinador do Flamengo Explicando, Luciano E no Vasco Luciano, no Vasco também duas mudanças O Felipe Alvim, camisador Ele sai machucado Entra Maricá E entra o volante Fabrício Saindo do Evair Lopes Essa aqui é a mudança do Evair Pelo Fabrício Está no meio campo, né? Porque nós não ficarmos interiorizados no meio campo Numericamente Fabrício é um jogador que marca bem também Temos que acertar Uma marcação no meio campo Eles estavam levando vantagem Deixa o Edmundo só na frente E vamos Vamos apertar mais o meio campo Acertar mais a marcação do meio campo É isso aí Nos contra-ataques com o Edmundo Juninho e Ramon É, Gerson Sobrou para o Evair, né? É, você acertou em cheio Sobrou para o Evair E ele entra com o Ramon um pouquinho mais na frente Marcando e um pouco mais na frente Isolando lá o Edmundo Agora o problema do Flamengo Eu não gostei dessa alteração aqui não O Bruno Quadros É muito mais jogador do que o Jami E sabe jogar na cabeça da área É habilidoso e chega na frente O Jami só sabe marcar Não gostei não Daí portanto a desaprovação do Gerson Na alteração da equipe do Flamengo Com a entrada do Renato Gaúcho E aqui vai o Vasco de Edmundo Um a zero o Vasco As alterações são anunciadas agora aqui no placar eletrônico do Estádio do Maracanã O anel superior está quase que completamente tomado O um terço do Vasco todinho tomado A parte frontal mais ou menos E a parte do Flamengo tem alguns buracos Mas tem muita gente no Maracanã Deve ter mais de 50 mil pessoas Você que conhece bem o Maracanã É verdade Há uma previsão de 75 mil torcedores para essa partida 75 estou achando um pouquinho demais Em todo caso tomara Um a zero o Vasco Bandeirantes O canal do esporte Cruzamento feito direção A grande era Gilberto ganhou Levou Bateu A bola tocou No zagueirão do Vasco Olha o Mauro Galvão Edmundo Com antecipação feita pelo Juan Sábio Júnior Baiano Júnior Baiano continua no campo de ataque do Flamengo Iranildo Bateu Vai safando o Vasco A bola acaba saindo aqui Arremesso lateral para o Vasco da Gama Maricá foi empurrado Falta para o time Cruz Maltino Zero Santos Zero Palmeiras Vocês viram no intervalo Do Santos Teve várias oportunidades para marcar O Palmeiras também Belo clássico do Morumbi A transmissão do Júnior Zero a zero em Minas Maricá Já terminou no Rio Grande do Sul Dois para o Juventude Um para a Portuguesa Gilberto Gilberto E o Nasa vai atrás Vai atrás do Sábio Mais para o jogador do Vasco Ramon Mauro Galvão Gilberto Nem o Edmundo está no campo de ataque Viu amigo Está todo mundo aqui atrás Acabou cometendo a falta O jogador Fabrício Júnior Baiano Vem conversar ali Com o Paulo Autori O problema aqui Do Paulo Autori Com o Júnior Baiano O Júnior Baiano Disse para o Paulo Autori O Iranildo não dá Ele só está brincando O Paulo Autori Foi chamar a atenção do Iranildo Perfeito Pascoalzinho Está capegando Tremendamente Terrivelmente Levantou o Iranildo Carlos Germano E ele foi perguntar Como é que é agora É capegando Dá ou não dá Aí ele disse Um momentinho Continua capegando Júnior Baiano Pegou pela meia direita Prendeu E ele não consegue andar Rapaz Não estou entendendo O Paulo Autori Está na frente dele Ele não está conseguindo andar Mas vai substituir Vem Vasco Fabrício Le vai para aquecimento Conselho do Vasco Para a marcação Porque quer cartão Né lógico Atilson Recebe cartão amarelo Terceiro cartão dele Também não vai jogar Contra a portuguesa Lembrando que o Vasco Tem 10 jogadores Foi expulso Nelson no primeiro tempo Atilson Bom lance Atilson Tomou Por enquanto O Flamengo Está com 10 Também Porque o Iranildo Não consegue andar Renato Caúcho Foi buscar Daquele lado O Renato Caúcho Ficou de frente Para o lance Olha o Lúcio Vai lá para a grande área Cruzamento bom Alex Foi apanhar lá o Janir Do lado de cá Para o Iranildo Tem que deixar aqui Vai o Iranildo Capegando Capegando Não há como E agora a alteração No time do Flamengo Vai entrar o Lê Lê é número 17 Jogador de 19 anos Revelação do time do Flamengo Para esse campeonato brasileiro É muito mais Meia esquerda Ele é canhoto Do que ponta Sobe lá atrás Leandro Placar aqui De um para o Vasco Zero para o Flamengo Zero para o Almeida Zero Santos Zero Atlético Zero Inter Terminou Dois Juventude Um português Bom domínio Bom domínio do Flamengo Sabe ir embora Fabrício fez a falta Levou vantagem Maricá Foi na bola A mão do Galvão Foi na bola De uma forma Leal Limpa Dominou bem Ramon Maricá Mauro Galvão A primeira vez que o Vasco Dá uma refrescada Toca a bola Respira um pouquinho O time do Vasco 6 minutos 14 segundos Deste segundo tempo Aqui no Maracanã Para você que está vendo o jogo Flamengo e Vasco Compacto Palmeiras e Santos Logo depois Ramon Ramon Você só vai ver na bande Você de São Paulo Da cidade de São Paulo Assim que terminar o Vasco Flamengo Um super compacto de Palmeiras e Santos Sávio Gilberto Técnico do Flamengo Que é todo mundo no campo de ataque Não se conforma De alguns jogadores ficarem lá atrás Ali Boa velocidade Boa velocidade Boa velocidade do Maricá Ramon O Vasco vai viver Esporadicamente de algum ataque Juninho Juninho Passa pela amagação do Gilberto Recuperação Do Flamengo Vem com tudo Para o campo de ataque Juan Renato Gaúcho Vai encostando Vai encostando Lá no ataque de Gilberto Derrubado Le Na meia esquerda Falta Favorece o time do Flamengo Amanhã São Paulo E River Do Morumbi Para todo o Brasil Você torcedor do São Paulo Vamos apoiar o seu time Júnior São Paulo é Brasil Nessa grande final Da Supercopa dos Campeões Da Libertadores Leandro Valeu hein Sávio Cheiro de canto Júnior Baiano Alugou Na trave Renato Salve o Vasco Júnior Baiano O Vasco Esperou a bola entrar Ele não perdoa Ele não perdoa Ele não perdoa Ele não perdoa A marca dos nove minutos Quando o Flamengo Era todo o ataque Tinha chutado A bola na trave Uma bola alongada Olha só Bateu no ombro Com o ombro Ele tirou Ele tirou O goleiro Do Juninho O Juninho Juninho viu ele correndo E meteu por trás do Por trás do zagueiro Que zagueiro Júnior Baiano De novo Correndo atrás do atacante Ficou no meio da rua Primoroso lançamento E a chegada do Edmundo Na área É brincadeira Esse jogador Olha o escanteio do Flamengo Dois Vasco Zero Flamengo Dois de Edmundo Vasco Quase na final Quase na final Vamos ver esse ataque do Flamengo Dois a zero Aqui é muita emoção Bandeirantes O canal do esporte Foi gol dentro da grande área Olha o Flamengo Tinha jogador do Vasco Caído dentro da grande área Júnior Baiano A festa é vascaína A festa é vascaína No maracanã Torcedo do Flamengo Calou-se Júnior Botou lá pro Gaúcho Bola pela linha de fundo Vai saindo E escanteio Para o time do Flamengo Tem jogador caído Pascoal É o Alex Oi O Alex está caído Dentro da grande área Muito mais pra esfriar E pra garantir Um pouco mais de tempo Pra que a rapaziada Do Vasco Possa respirar Jogando com 10 Fazendo 2 a 0 Em cima do Flamengo Luciano Luciano O Edmundo Iguala aí Com esse gol A marca de Reinaldo No artilheiro do Brasileiro Em 77 28 gols marcados Agora os dois São os maiores goleadores Da história do campeonato Num único campeonato É claro Vai se recuperando A equipe do Vasco Da Gama Lá com o jogador Alex Edmundo 2 Vasco Portanto 2 Flamengo 0 Gol no Minerão Vamos ver o gol no Minerão Já já tem mais novidades O Palmeiras também está pertíssimo Da final 2 Vasco 0 Flamengo Vamos ver a cobrança Vamos ver a cobrança O Atlético não tinha chance O Inter ainda tinha 1 a 0 o Atlético Olha a cobrança Para o time do Flamengo Do lado de cá Renato Gaúcho Pegou Cruzou Vamos ver a sobra O Flamengo Está merecendo um gol Não é cá para nós O Vasco fica ali atrás E agora quando sai Amigo Olha o que vai acontecer Lá vem Edmundo Lá vem Edmundo Atrás dele vai Júlio Baiano E fez Juan Falta nele Falta cometida pelo Juan 2 para o Vasco 0 para o Flamengo Ramon E é bom lembrar O Vasco tem 10 jogadores Primeiro tempo aos 38 Foi expulso o Nelson Boa saída Boa saída do goleirão Carlos Germano Atir São bateu Chegou Gilberto Não fez nada Não houve nada Portanto não houve falta Vem Maricá A bola saiu Lê Na saída Onde falta é cartão Lê Vamos ver o gol no Mineirão E aqui no Maracanã Edmundo E embora Paulo César estava em cima Diz que foi normal Lance portanto Um para o Atlético Um para o Internacional No Mineirão Aqui 2 a 0 O Vasco lá no Burumbi Zero para o Palmeiras Zero para o Santos E o Foca A Zenda Marcou 15 minutos Nesse segundo tempo Foi desequilibrado O jogador do Flamengo Bandeirantes O canal do esporte E a bola é do Vasco E a bola é do Vasco E a bola é do Vasco Logo após Logo após Vasco e Flamengo Compacto Super compacto Para você Palmeiras e Santos Você só vai ver Aqui na Bande Gol no Morumbi Vamos ver como é que é O gol no Morumbi Olha o Vasco aqui Vamos ao Morumbi Daí o Palmeiras O Palmeiras Vai se classificando Também para a final Do Brasileiro Vasco de um lado Palmeiras do outro Grande final Do Campeonato Brasileiro Que jogos serão Vasco e Palmeiras Um Palmeiras Zero Santos Dois Vascos Zero Flamengo Um Atlético Um Inter Edmundo contra a Academia Que coisa Lúcio Bateu por cobertura Bateu para fora É a dupla Edmundo e Evair E foi uma dupla Bicampeã brasileira Pelo Palmeiras Em 93 E também em 94 Vai sair cartão lá Mauro Galvão Por reclamação Ele queria cartão amarelo Para o Atirson Que já tem E ele ficou com o cartão amarelo Por reclamação É o Mauro Galvão Forçou o cartão amarelo Já que ele tinha Dois cartões Fica de fora De um jogo Que por enquanto Não vale mais nada Quanto o Juventude Domingo E fica zerado Em cartões Para os dois jogos Finais do campeonato O outro jogador Do Vasco Também está Em situação Semelhante O Edmundo Tem dois cartões amarelos 18 minutos Segundo tempo Do Maracanã Dois para o Vasco Dois de Edmundo Que pega aí Zero Flamengo Lá vai Edmundo Boa bola tocada Do Ninho Sai lá do lance Terminando bem Para o time do Flamengo O Jamiro Fez a correria do Sábio A bola colocada Pela linha de fundo Escanteio Para o time do Flamengo Logo após Vasco e Flamengo Você torcedor Do Palmeiras Você torcedor Do Santos Vai ver um grande Compacto aqui na bande Carlos Zeman Júnior Baiano Leandro Cara em boa César Prato Se sair Esse canteio Júnior Júnior Por enquanto Só o Vasco Faz festa No Maracanã Dois a zero Vasco Aqui o som Sábio Saiu Lá do Maricá Vai para a grande área Olha o Sábio Rapaz Passou por três Boa bola para trás Só tem jogador No Flamengo Gaúcho Bateu Desviou Mas ele empurrou Gol no Bideirão Eduardo Vasco 2 a 1 Cristian Mais uma vez Para o Inter Esse também é Grande goleador Grande goleador Marca a presença Vira o Inter Virou o Inter É que o Palmeiras Está ganhando o jogo Não está resolvendo muito Renato Caúcho 1 a 0 Palmeiras No Morumbi 2 a 1 Inter Frente o Galo Olha que ganhado O Atlético Mineiro No Mineirão Não é fácil Depois está perdendo Por 1 a 0 Que vitória do Inter Parcial Está certo Hernani foi expulso Do time do Atlético Amanhã você vai acompanhar São Paulo e River E simultaneamente Pela Série B Um jogo importantíssimo Náutico e América Sábio Atilson Voltou para o Renato Está valente lá na grande área Batalha bastante o Renato Lúcio Vão ver a sobra Sábio Tentava o Renato Peixinho do Alex Como se defende o Vasco Olha só Para fora No desvio E além do que Quando não se defende Vem o Vasco O Vasco A bola tira A lasca da trave Outra vez O Lúcio Impressionante A segunda de cabeça Que ele escolhe o canto E o mesmo O canto direito Do goleiro E bota para fora Ele até estava se virando Para comemorar o gol Nessa Luciano Bandeirantes O canal do esporte Olha o Edmundo Olha o Edmundo Vai fazer o terceiro Atenção 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 Passa Vai pela linha de fundo Escandeio E a superando A marca É do Reinaldo Que ele igualou No cantinho No cantinho Olha só O desespero Do Clemer Dois Vasco Zero Flamengo Imagine você Afinal Que está pintando aí Vai cobrar Ramon Botou na área Sai o Mengo Já chegamos a 23 e 50 Jogadas na área Flamengo 37 Vasco 13 Mas só quem ganha o jogo É o Vasco 2 a 0 O Vasco tem o Edmundo Júnior Vai chegar Leandro Boa bola hein César Pratos Não tem ninguém no Vasco de montar aqui Agora facilitando assim Fica feia coisa pro Júnior Pro Juan É que o Júnior Baiano Vem auxiliar o Juan Na grande era Tauleta O Renato Gaúcho Na marca do pênalti Esperando o cruzamento Seria pra ele Desvio Carlos Germano De 4 a 10 De janeiro Primeiro grande evento Do ano Direto de Natal Beleza Nas praias lindas De Natal Só que é no ginásio Machadinho Sul-americano Society Com o Brasil Argentina Uruguai Paraguai A Copa Lousano E disputa Primeira foi feita No Nordeste E feita em Recife O Brasil perdeu O Flamengo O Flamengo Ganhou Foi trabalho Por Mauro Galvão Tá esperto o Lúcio Do lado esquerdo Olha a renda 790.365 790.000 Levantamento Muito aberto Público 80.844 O Gerson Estava bem Falando que tinha mais de 50 mil O Pascoal também foi bem Mais de 70 mil 80 mil Pagando 75 Agora tem aquela história De convites Mas temos 80 mil Pagando 75 No primeiro jogo Da Fácil Flamengo Domingo Há 10 dias 89 mil Pagando 98 mil Presentes Olha a bola Girada Olha lá Para o Edmondo A mão pode receber Já levou Prenda a bola Juninho Juninho Valoriza a poste de bola O time do Vasco Juninho Maricá Mauro Galvão Opa Carcão amarelo Para o Ramon Carcão amarelo Para o Renato Juninho Dois a zero O Vasco Flamengo Perto da área Uma constante No jogo Leandro Matilson Alex Atilson Matilson Agora saiu a tabela É boa Juninho Baiano Será que sai um gol Do Flamengo Ou não Pelo jeito Tá feia a coisa Porque 27 minutos Tiro de meta Vasco Bandeirantes O canal do esporte O canal Mas Velasco O canal OK A CIDADE NO BRASIL 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 18 a 4 Renato, Renato, dentro da pequena área O Fóquer sem marca, 30 Faltam 15 E olha só o que vai acontecer Olha só, se o Maricá virou, virou Edmundo Que saída do Clemer Grande a saída do Clemer O Fóquer marcou lá, 30 Flamengo vem com ela Boa jogada O Lê O Júnior Baiano Pegaram o pé do Júnior Baiano Mas levou vantagem o time do Flamengo Bola ali atrás E Germano Botou pra fora o escanteio Décimo nono Escanteio do Flamengo O Flamengo pode não ganhar o jogo Não empatar o jogo Mas vai quebrar o recorde de escanteio Olha lá Germano Grande defesa E mais um escanteio Para o Flamengo E outra vez o Lúcio A terceira cabeçada do Lúcio Nesse segundo tempo Que tem o endereço Ou passa perto Ou o goleiro tira Outro escanteio O Sávio bate Vai Sávio Lá de direito Germano É claro que o torcedor do Vasco Não gosta de uma frase como essa Mas que o Flamengo Podia fazer um golzinho Até por méritos Porque eu vou te contar Ramon Mas não sei não, viu Olha o Juninho Do lado de lá, Juninho Do lado de lá Boa bola Que condição legal O César Prats vai fazer Botou Clemer Fantástica defesa Condição legal, legal, legal Ô Juninho Como ele viu a descida do César Prats Que belo jogo, hein Que belo jogo A bola não para 2 a 0 o Vasco César Renato Gaúcho Lúcio Bateu dali Bateu som Ó o Renato Gaúcho Boa bola para a grandeada Passou, sabe agora Agora não Ele esqueceu E atrasou Para o Germano Foram tantas oportunidades Mas tantas oportunidades Que no fim Ele ficou Ele e o Germano O Carlos Germano Ele acabou atrasando Sem querer, lógico Foi tentar matar Melhor Ajeitar Vem Renato Gaúcho Vem Flamengo Olha só Passa por todo mundo Alex tira dali Flamengo de novo Não é possível Que não saia o gol Do Flamengo Não é possível Para fora Ô Gerson É uma parada Não É um sufoco tremendo Desde aquela expulsão Do Nelson Agora a defesa Do Vasco Resiste De vez em quando Abre um contra-ataque Bola no pé Do Juninho No meio do campo Ele é muito inteligente Para meter as bolas Ou para o Edmundo Ou para o homem Que vem de trás Isso é que o Vasco Tinha que fazer Arrumar o meio do campo E um qualquer De trás Se meter Para um meio do campo Um qualquer Do meio do campo Lançar a bola Porque o Flamengo Está todo Agora É uma pressão tremenda Agora Está dando sorte Também o time do Vasco 2 a 0 O Vasco Aqui no Maracanã 1 a 0 O Palmeiras Contra o Santos Você vai ver O super compacto Após essa partida 2 para o Inter Grande vitória Do time Gaúcho Frente o Atlético Mineiro Perdia por 1 a 0 Virou para 2 a 1 Cristian Juventude Juventude ganhou Um pouquinho Gol no Mineirão Gol no Mineirão Quem fez o gol No Mineirão Olha só O cruzamento Para a grande área Tira ali o Vasco Vai sair Juninho Bola colocada aqui Vamos ver se puxa logo Esse contra-ataque É um perigo Edmundo Mostrar o gol No Mineirão Com o Edmundo em campo Agora dá Gol no Mineirão 2 a 2 2 a 2 Jogaram uma água fria Nessa fervura do Inter No mate Jogaram uma água fria No Chimarrão Que bobeira da defesa 2 a 2 E aqui o Lúcio tenta O Flamengo Vai até as últimas Consequências Para tentar um gol Pelo menos 19 escanteios A seu favor Lúcio O Bonobí O Palmeiras Continua vencendo 1 a 0 Frente o Santos Gaúcho Alex Alex A Tirson Lá vem a Tirson O Edmundo está Olhando o jogo Parece que o gás Do Edmundo Foi para o espaço Né? Também Mas ele prende Dois homens no Flamengo Ali Vem Flamengo Lá pelo lado direito Nossa senhora A Nasa É meia bicicleta É meia bola Puxada para cá É pé aqui Bico dali Que coisa impressionante Faltam 10 minutos Bandeirantes O canal do esporte A torcida do Flamengo Começa a deixar o estádio Bandeirantes O Giacos está indignado Com o Maricano Lê Lado a lado direito Chegou De novo Lê Vai bater Bateu Muita cena Luciano Oi O torcedor soltou um rojão No meio da torcida E agora todos os torcedores Querem bater Naquele torcedor Que soltou um rojão Aquele petardo A conclusão Que ele arrumou No arquibancar É só isso Quem manda Maricá Vasco da Gama Está a 9 minutos Da grande final Do campeonato brasileiro Com dois gols de Mundo Dois para o Vasco Zero para o Flamengo Sábio Levou bem pelo Biolo Vai para a linha de fundo Saiu o cruzamento O bola vai passar Pelo Renato Caúcho Maricá Liberdade total Vamos ver se o Edmundo Vai ser acionado Pode ser lançado Ih Condição legal do Edmundo Tem dois, três Ganhou Invadiu Bateu Para fora Se ele virasse Se ele virasse Mas ele quer superar O Reinaldo Se ele virasse Ali no meio da área Estavam Ramon E também Juninho O Juninho então Estava sem marcação Você vê atrás da meta O gol Que poderia ter acontecido Quer dizer O lance que poderia ter Redundado em gol Do Vasco da Gama Dois para o Vasco Zero para o Flamengo Lê Deu pênalti Deu pênalti Vamos ver se com pênalti O Flamengo faz É o Renato segurou a bola Mas antes Parece que o jogador do Vasco Puxou o Renato pela camisa O Alex não se conforma Com a marcação do pênalti O número três Do Vasco da Gama E se ele marcou o pênalti A intenção do jogador do Flamengo Para marcar o gol Tinha que dar amarelo Para o Alex Como ele já tem amarelo Luciano É mas olha Não ficou claro o pênalti não Muito pelo contrário Vamos ver se o Flamengo faz Porque do jeito que as coisas estão O Carlos Germano pode até defender Olha o lance aí O pé estava alto O pé estava no rosto É verdade O pé do defensor do Vasco Foi a altura do peito de Renato Só que Renato arreceu Esse é o detalhe Vamos ver a cobrança do Júnior Baiano Júnior Baiano Do lado O Carlos Germano Do outro Só faltava o Carlos Germano Pegar esse pênalti Aí realmente Podia acabar o jogo Lá vai Júnior Baiano Dois para o Vasco Zero para o Flamengo O Flamengo Martelou Martelou Botou a bola na trave Atenção Baiano Gol É do Flamengo Júnior Baiano Bateu bem Bateu no alto Lá na gaveta Um para o Flamengo Dois para o Vasco Bem cobrado E alteração no Vasco É o técnico Lopes Reforça aí a defesa Coloca o zagueiro Moisés Moisés Camisa 14 Sacando meia Juninho Camisa 8 No Vasco Agora acabou o lançamento Agora acabou o perigo Do tipo do Flamengo Também tem esse detalhe O Júnior Baiano É um zagueiro artilheiro Esse é o sexto gol Dele no Campeonato Brasileiro Na saída de Mundo Levanta Você viu o que ele fez No meio do campo Ele tentou pegar o Clemer O Juninho Juninho Vasco Aí é um caço Na final Pênaltos já que não houve Os dois seguraram Vamos ver se ele consegue segurar Os dois Vai dar para a gente segurar Esse placar aí E classificar para os dois Vai ser um sufoco Cinco minutos para terminar Quarenta Vasco Dois Flamengo Um Lá vem Flamengo Renato Gaúcho Boa abertura na direita Flamengo Não se entrega não Vem Flamengo Cruzamento Na boca do gol Subiu Renato Passou por todo mundo ali Bandeirantes Bandeirantes O canal do esporte Lançamento 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 Olha só O Vasco O Vasco Para o Flamengo O Flamengo Aperta Tenta pelo menos O gol de empate Renato Vai bater daí Bateu O Germano Passa Vamos ao gol Não vira aí não Três para o Atlético Dois para o Inter Um para o Palmeiras Zero para o Santos Está aí a cobrança do pênalti Para você de outro ângulo Viu como bateu bem o Júnior Está definida Está definida A final do brasileiro Edmundo Recebe falta Aqui faltando Quatro minutos Gostaria até que a Silva De 27 Qual é o tempo Que resta no Morumbi Depois de Flamengo E Vasco Nós teremos o compacto De um Palmeiras Zero Santos Olha Edmundo Olha a abertura Boa bola Maricá Chegou na linha de fundo Cruzamento do lado Lado esquerdo Edmundo Pegou Edmundo Contra dois Fintou Bateu Gol Laço Gol de placa É o maior artilheiro do campeonato brasileiro Com gol de placa aqui no Maracanã Olha o que ele fez Levou o Leandro Levou o Baiano Trocou de pé Rolou Gol do canto esquerdo É de placa É de placa Segundo Edmundo O maior artilheiro do campeonato brasileiro 29º gol dele Ele Edmundo Ele é demais É verdade Eu concordo plenamente com você Ele é demais E ainda acham Quer dizer Tem gente que acha Que ele não tem que jogar na seleção brasileira É brincadeira esse cara Você já imaginou Vamos imaginar aqui rapidinho Edmundo Romário E Ronaldinho Quem no mundo tem isso aí Esse cara é brincadeira Baiano Baiano Estourando pela linha de fundo Ele podia jogar no Fluminense É bom Diga Silvia Olha o lance de cima Silvia Que beleza Ele fez os dois baterem em cabeça Lembrando os áureos Tempo do futebol brasileiro A definição do craque Que é a definição individual Bandeirantes O canal do esporte Palmeiras e Vasco Fazem a final do brasileiro Palmeiras e Vasco A final Germano Olha a sobra Bateu Esse time do Vasco Não é brincadeira Renato Gaúcho 3 para o Vasco 3 gols De Edmundo Hoje ele encheu Encheu os olhos De todos nós E o terceiro gol Um gol De placa De Edmundo Atilson Atilson Matheus Germano Pegou Terminando em São Paulo Terminado aqui Palmeiras Palmeiras e Vasco São os finalistas Desse campeonato brasileiro Vão super votar Morumbi Primeiro Depois Maracanã E o Vasco E o Vasco quer conferir E o Vasco quer conferir E o Vasco vai fazer o quarto Olha só Na boca do gol 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 Maricá 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 No dia em que Edmundo Quebrou o recorde Do artilheiro brasileiro Suplantou o Reinaldo Primeiro igualou Depois suplantou Com um gol de placa E para encerrar Maricá Faz quatro para o Vasco Um para o Flamengo Não há mais ninguém Do lado Da arquibancada Do Flamengo A torcida já foi embora A festa é vascaína A festa é vascaína Termina Quatro para o Vasco Um para o Flamengo Que festa Que golfe de mundo Marcou Bandeirantes O canal do esporte